Blau do assédio de rede social Amaral Júnior, aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó Na hora pra você que pela madrugada agora, de sexta pra sábado, a polícia foi informada já por 6 horas da manhã que dois elementos adentraram a residência na travessa do Nino Rodrigues, com a rua Nino Rodrigues ali quem vai sentido já pro clube do Juca, um casal que estava na residência foi surpreendido aí por dois elementos que entraram aí por cima do telhado da casa entraram na residência, levaram um aparelho celular, levaram também a TV e segundo informações também, dois litros de azeite a polícia militar foi acionada, estão fazendo ronda à procura aí desses dois elementos que entraram nessa residência e a polícia pediu aí para o casal que estava na residência que fosse até a delegacia fazer o boletim mais informações a qualquer momento dos ladrões aí que levaram TV, celular e dois litros de azeite no bairro de Santo Antônio Amaral Júnior, blog da série, rede social